Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga Com outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga E outra filha pra criar Vem Magalhães, Rojão Traz a senha por furão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Chodó Meu dever de verão Vem Magalhães, Rojão Traz a senha por furão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Chodó Meu dever de verão E é um dia de sol Alegria de Chodó E é um dia de sol Alegria de Chodó E é um dia de sol Legenda por Sônia Ruberti